Bom, dando continuidade, né, a gente vai falar mais um pouquinho sobre a camada de transporte, dessa vez a gente vai tratar a parte do TCP, né, onde a gente fala principalmente do conceito, né, de número de sequência, do que a gente chama de reconhecimento, ou WEC, né, eu gosto muito de utilizar o termo WEC, né, que é de acronym, que você, é o termo em inglês, né, mas vocês vão sempre encontrar a palavra reconhecimento, né, que é a tradução dela em si, mas eu gosto sempre de trabalhar com o acrônimo dele, né, com um WEC, né, então toda vez que eu falar WEC quer dizer o reconhecimento em si, tá. Toda vez que a gente fala do número de sequência e o número de reconhecimento, a gente está falando desses dois carinhas que são importantes do campo de seguimento do TCP, que é o número de sequência e o reconhecimento. Vocês vão notar que com ele a gente consegue trabalhar e principalmente fazer um cálculo de tempo de transmissão ou de viagem, né, em si, onde aquela informação, ela vai ir e voltar, e eu tenho o nosso famoso timeout, né, que é o que a gente chama de esgotamento de tempo também. Então, essa número de sequência e o WEC em si é muito importante, principalmente, toda vez que a gente fala do protocolo TCP, porque eles, esses dois campos em si são muito importantes para o cabeçalho TCP, tá. Então, o número de sequência do segmento, para o segmento, né, esse número de sequência é o número do primeiro byte, né, do segmento, e também, no caso, o WEC em si, que também auxilia no recebimento daquela informação, tá. Então, um cenário muito simples, né, a gente fala simples, é o cenário de Teonet, né, porque toda vez que eu uso do Teonet, apesar de que a gente tem utilizado e tem trabalhado muito com o SSH, né, então, os usuários, hoje em dia, preferem, né, o SSH, porém, a gente vai falar sobre a transmissão, né, de Teonet, que é uma transmissão simples em si, toda vez que a gente fala do protocolo TCP. É, o Teonet, ela é uma aplicação interativa, né, principalmente pela facilidade de uso em si, mas falta um pouco de segurança nela, pela falta de criptografia, né, porque você transmite usuário e senha numa conexão não segura, né. Mas, falando sobre essa, esse conceito em si, né, a gente tem, no caso, a transmissão, né, de um host A com um host B, onde a gente determina que o host A vai ser considerado cliente, porque ele vai ser a, vai iniciar a transmissão, e o host B vai ser considerado servidor, tá. Cada carácter que vai ser digitado aqui nesse front, né, do usuário, vai ser enviado para o host B, que é o host que a gente chama de host remoto. E ele vai devolver o eco, né, de cada carácter. Então, tudo que vai ser digitado aqui é como se estivesse sendo digitado no host B. Então, ele devolve o que a gente chama de eco de cada carácter, né. Então, tudo que for recebido pelo usuário, digitado pelo usuário aqui, vai ter que ser devolvido pelo servidor, né, no caso, o host B. Então, ele tem algumas características, toda vez que a gente fala desse cenário, né, quando a gente fala do Teonet, principalmente. Esse conceito de mandar, no caso, o número de sequência, né, quando a gente fala desse número de sequência 42, quer dizer que ele está enviando aquela informação, né, ele está numerando aquela informação para ele, principalmente, poder controlar o envio e recebimento daquela informação. Então, ele numera, né, o número de sequência 42, e EC 79, que esse EC, no caso, é o que ele vai esperar do servidor, né. Então, o número de sequência 42 é o número de sequência do primeiro byte do campo daqueles dados. É claro que, nesse caso aqui, a gente só está enviando o C, né, uma letra C normal. Então, quando o host B receber, no caso, o C, né, ele vai falar que ele recebeu aquela informação. Quando ele recebe aquela informação, ele manda, né, o sequência 42, EC 79, fazendo a numeração. Quando ele devolve aquela informação, o servidor cliente, ele tem, no caso, duas finalidades, né, ele fornece, ele reconhece que recebeu aqueles dados, por isso que ele manda um EC 43, porque ele já recebeu, ele enviou até o, no caso, 42, falando que ele enviou o tudo, tudo garantido até a sequência 42, porém, agora ele está aguardando 43, né, então, ele fala que foi recebido essa, aquela letra, né, no caso, foi recebida com sucesso, né, e, no caso, envia um número de sequência 79, né, que está falando que é o fluxo de dados já do servidor, né, que é o host B, para o cliente, né, quer dizer, o número de sequência inicial do servidor para o cliente. Aí, quando ele devolve, né, o cliente, né, para o servidor, ele devolve a sequência 43, que seria, no caso, o reconhecimento daqueles dados que foram enviados, que ele recebeu do servidor, e fala, no caso, ele dá um EC 80, porque, quer dizer, que ele está esperando as próximas informações que você pode devolver daquela transmissão. Então, toda vez que ele faz o número de sequência, né, quando a gente faz os X em si, aí vocês são, tem, no caso, três segmentos, né, o segmento, esse primeiro aqui, que ele inicia a transmissão, né, no caso, aí ele depois faz uma devolução daquela informação, e o terceiro é que em si, que faz reconhecimento dos dados. Então, é como se eu mandasse a informação, ele devolve que aquela informação foi recebida, né, em si, e ele confirma que está tudo ok naquela transmissão. Então, toda vez que a gente fala desse conceito, né, de número de sequência e número de reconhecimento, ela faz essas características que são fundamentais toda vez que a gente fala do TCP. Então, toda vez que a gente fala do TCP, vocês estão notando que a gente tem um tempo aqui, né, e a gente fica aqui, ó, ele tem um tempo de espera, um intervalo que vai acontecer dos dois lados, né, principalmente de transmissão. O que nos leva a informação foi, voltou, foi, voltou ali, e a gente está falando assim, tá, mas e quanto tempo demora essa viagem? Então, aí entra numa coisa fundamental, muito importante, toda vez que a gente trabalha com o TCP, que é o que a gente chama de Hound Trip Time, né, ou RTT, que nada mais é que a estimativa de tempo de viagem, né, de transmissão em si, né, de ida e volta, né. Toda vez que você faz esse cálculo, né, de RTT em si, ele faz esse conceito de controle de tempo, né, ele, na verdade, estima o tempo, a gente vai mostrar mais pra frente como que é esse cálculo dessa estimativa, ele, então, tenta controlar o TCP, ele tenta controlar o tempo que demora e quanto tempo eu posso ter de retransmissão, principalmente pra saber quanto tempo eu espero pra retransmitir alguma coisa que foi perdida. Então, é o que a gente chama de time out, né, que é o famoso esgotamento de tempo também. Então, aqui nós temos o conceito de RTT, que é o conceito de tempo de ida e volta, e o conceito de time out em si. O RTT, né, em si, quando a gente fala, o RTT é o tempo dele enviar a informação, enviar um segmento, e esse segmento for reconhecido, então, ele tem que ir e voltar, isso que a gente fala de voltar. Então, a ideia dele de pensar, ele fala assim, ah, como que eu configuro um time out, né, como que eu penso nesse time out, né, então, aí ele fala assim, ah, mas é o tempo de ida e volta, tá, mas se vocês tiverem um congestionamento em um momento da rede, o RTT sempre vai variar. Então, a gente tem aí algumas, alguns conceitos, né, na verdade, alguns dilemas, né, em si, que ele vai falar assim, se o tempo for muito pequeno, eu vou ter muita retransmissão, né, se eu tenho um time out muito pequeno, eu não tô dando tempo do meu pacote ser enviado. E muito longo, eu vou ter muita perda no meu segmento, porque eu vou ter que ficar esperando muito tempo para fazer uma retransmissão daquela informação. Então, como que ele estima o RTT? Ele usa uma medida de tempo, né, chamada sample RTT. Esse sample RTT é o tempo, né, o RTT, né, de um segmento, né, desse tempo de transmissão de ida e volta, né, ele faz essa medida de tempo. Um detalhe importante, toda vez que a gente fala dele, é ignorar a retransmissão. Então, ele não fica, por exemplo, ah, o pacote foi retransmitido, ele não presta atenção nessa retransmissão, ele não entra no cálculo a retransmissão, ele entra no cálculo que aquele segmento foi perdido, e ele vai calcular isso. Se foi retransmitido aquele segmento, aquela informação, ela não vai entrar no cálculo de RTT, tá? Então, toda vez que a gente fala do sample RTT, a gente, no caso, esse tempo, né, de transmissão, que ainda não chegou ao seu destino, quando ele não teve o que a gente chama de EC recebido, principalmente quando a gente calcula ele, né, ele pode fazer, né, em si, do que a gente chama de média de vários valores, né, então, principalmente quando você vai enviando várias informações, você vai ter uma média daqueles valores. Então, o que que é essa média desses valores? Aí, a gente, para principalmente entrar no cálculo do, de como estimar o tempo que eu vou gastar numa transmissão, ele usa o, no caso, o conceito de estimate RTT, que nada mais é, no caso, né, de uma média ponderada daqueles valores de amostra, né, de cálculo de RTT anteriores, né. Então, toda vez que vocês falam do, do example, que você pega aquele valor que você tem e você faz uma média ponderada desses valores, a gente está fazendo, né, o cálculo, no caso, do estimate RTT. Então, toda vez que você calcula esse estimate, ele tem essa média ponderada, né, onde ele usa o conceito de alfa em si, né, e outro detalhe importante, porque ele é uma média ponderada, porque ele vai atribuir um peso maior para as amostras que são mais recentes. As amostras que são velhas, antigas, né, cálculos que ele capturou antigamente, ele não é importante, principalmente, porque ele vai refletir o estado atual, por exemplo, diante de um congestionamento de uma rede. Então, ele faz essa média ponderada, né, que ele dá também a sigla MMEP, né, onde o cálculo dele é feito, né, um menos alfa vezes o estimate RTT, mais, né, o alfa vezes a amostra, né, vezes o sample RTT. A ideia do valor típico, quando a gente falar de alfa, vai ser 0.125, né, ou um oitavo, são formas, né, de você calcular esse valor em si, né, então, aqui, se vocês, vocês têm vários, o azul aqui, nesse caso, é, esse azul aqui, só, o azul, a parte azul aqui, todas as amostras em azul, são as amostras de tempo, né, de volta de um pacote, aqui em milissegundos, né, em segundos em si, o RTT dele, ele vai calculando o tempo, quando vocês pegarem, no caso, o valor, né, calculado em si, né, da amostra do sample RTT com o estimated, vocês vão ver que a variação entre o tempo, ela é, como se diz, é uma achatada, mas ela é atenuada, vocês vão notar que ela fica mais suave do que eu ter a informação muito com picos, que vocês vão estar notando aqui, que a gente tem picos de informação, então, a transmissão, quando você tem várias amostras, e você usa essa média ponderada, você consegue fazer uma média daquele intervalo de tempo. Ah, mas por que vocês estão, por que que eu preciso calcular isso? Tudo isso, é para mim calcular o tempo que eu vou ter, de intervalo ali, quanto tempo eu espero para fazer uma retransmissão, então, o conceito desse, do estimate RTT, e do sample RTT, é para vocês entenderem por que que a gente calcula, né, o tempo de espera de uma retransmissão. O intervalo de time out, também, precisa de um outro, uma outra informação, também, que é importante, que é uma, que a gente chama de variabilidade, né, ou o que a gente chama de margem de segurança, para você fazer essa margem de segurança mais larga, né, a gente faz o que a gente chama de uma estimativa do desvio típico entre o sample RTT e o estimate RTT, que é feito, né, através desse cálculo, aqui, onde os valores, né, no caso, são calculados, onde a gente tem aqui já o beta, né, em si, o beta aqui já tem o valor típico, né, de 0,25, que vai sempre, no caso, fazer, né, o cálculo dele, onde você vai pegar essa informação, e ele vai fazer o cálculo das amostras do sample e com o estimate, e vai, na verdade, chegar a um cálculo também, principalmente vai falar assim, quanto tempo eu tenho que ter de retransmissão, que é o nosso time out interval, aqui nesse caso. Ele vai usar o cálculo que foi mostrado anteriormente, que a gente chama de RTT estimado, né, o estimate RTT, e o que a gente chama de deve RTT, que, na verdade, o que a gente chama de margem de segurança para fazer uma retransmissão. Então, ele é quatro vezes o cálculo feito desse deve RTT que você vai ter ali. O conceito, né, desse tempo, né, de retransmissão, quanto tempo eu espero para fazer uma retransmissão, se ele for muito grande, eu vou ter, se eu tiver um estimate, né, muito grande, né, eu vou ter uma retransmissão sempre atrasada, né, o segmento, eu perco um segmento, eu demoro, às vezes, muito para retransmitir. Então, o DEV, quando ele utiliza a informação calculada do DEV RTT, é para melhorar a margem, né, que a gente chama, a gente até dá o nome de margem de segurança, né. Quando eu tenho uma variação muito grande dos valores que eu calcular desse cara do estimated, ele vai garantir a segurança do cálculo daquela informação. Então, se ela for muito grande, no caso, o tempo vai ser maior, e se for muito pequena, eu não preciso de tanta variação. Então, toda vez que ele calcula esses dois, essas duas informações, é fundamental você ter, no caso, esses dois cálculos em si. Então, toda vez que a gente faz esse cálculo, vocês vão fazer esse tipo de cálculo como exercício, não é muito complicado, mas, como vocês já podem notar, um cálculo, às vezes, um cálculo depende do outro, né, então, é aquela velha história. Se você errar em um, você erra nos próximos, porque ele precisa, ele usa as informações que estão sendo calculadas, né. Então, ele utiliza essas informações, principalmente, para a gente falar, para calcular o tempo de time out, né, o quanto tempo eu vou esperar para a retransmissão. Então, a retransmissão, ela é baseada nessas informações. A gente fala da transferência confiável de dados do TCP, né, porque, principalmente, por causa do IP, que não é confiável, né, ele não garante a entrega de datagrama, ele não tem integridade, o IP, né, no caso. Então, o TCP cria esse serviço, né, de transferência confiável de dados para melhorar, no caso, o IP em si. Então, ele vai garantir, por exemplo, que a cadeia de dados, os segmentos em si, não vai estar corrompido, que não tem lacunas, que não tem duplicação, que ele vai estar em sequência. então, ele tem essas características, né, de fazer, no caso, garantir que os dados vão ser transferidos corretamente, né. Para isso, ele, geralmente, tem o que a gente chama de TCP, de remetente simplificado, né, que nada mais é que é ignorar, que a gente chama de X duplicados, e ignorar também o conceito de controle de fluxos, né, e controle de congestionamento, né. Então, toda vez que a gente fala desse conceito de protocolo de transferência confiável em si, né, remetente, ele utiliza o remetente simplificado. No crose, né, esse conceito do crose, se vocês, lá no livro, tem até um, uma descrição, né, como se diz, em programação, né, onde, um algoritmo onde ele mostra, né, a informação, o fluxo da informação, principalmente, de se for programar que é essa informação, né, esse conceito de TCP remetente, remetente TCP simplificado, né. Então, mas ele tem algumas características, né, onde o principal, né, toda vez que a gente fala, são três eventos principais, toda vez que a gente fala desse conceito de TCP, de remetente TCP simplificado, ele cria, no caso, três, três eventos importantes, o primeiro é o dado recebidos da aplicação, o segundo é timeout, e o terceiro é o recebimento, né, de X, né. O conceito do, de dados recebidos, né, da aplicação, ele cria o segmento com o número de sequência, o número de sequência é o número do primeiro byte do segmento, né, ele vai se chamar, inicializar, né, o que a gente chama de cronômetro, né, e ele pensa no temporizador, há um detalhe importante, toda vez que você pensa, inicia esse cálculo, se ele não tem nenhum valor, né, quer dizer, eu não tive nenhuma transmissão, o primeiro tempo sempre vai ser um para depois ser calculado os próximos RTTs a partir de uma transmissão que foi, que foi feita, tá. Então, tem o intervalo de expiração, que é o timeout interval, que a gente já falou anteriormente, né, e o timeout, ele utiliza, no caso, o esgotamento, né, do temporizador, né, que faz, no caso em si, a retransmissão, o segmento que causou o timeout, e a reinicialização do cronômico de tempo, para que ele saiba quanto tempo eu estou esperando para receber um próximo segmento em si. O recebimento de AAC, principalmente para ele saber se ele recebeu ou não aquele segmento, a ideia dele é também inicializar também o cronômetro, principalmente se não existia um segmento que não foi reconhecido em si. A ideia do, toda vez que a gente fala, né, desse gerenciamento das conexões TCP, ele faz ao menos uma, essa sequência típica em si, né, ele vai estabelecer o que a gente chama de conexão TCP, no caso, deixa eu pegar aqui, ele, no caso, inicia, né, uma conexão TCP com o TCP do servidor, o lado cliente primeiro envia um segmento para o servidor, ele vai fazer, né, no caso, enviar a informação, né, que assim que o datagrama, ele é enviado, né, o recebido, ele vai chegar e vai fazer, né, o que a gente chama de TCP sim, né, que são as informações sincronizadas daquela informação. Então, ela chega no hospedeiro, ele vai chegar e fazer o conceito de TCP sim, né, ele vai enviar a informação, enviar o que, se aquele segmento foi recebido pelo cliente que foi enviado para onde eu enviei aquela informação. Ao receber um SINEC, quer dizer, ele reserva, no caso, fica aguardando, né, que ele receba um EC, quer dizer, que ele enviou aquela informação que foi enviada foi recebida. Essa, no caso, essa característica, uma informação importante, vocês percebam que ele fica aguardando, né, ele fica sempre contabilizando o tempo. Então, ele vai sempre ficar aguardando se aquela conexão, né, ela foi inicializada, se ele recebeu o FIM, se ele recebeu o que a gente chama de EC, eu não tenho problema nenhum. Porém, se eu não recebi o EC, mas eu recebi uma finalização daquela informação, ele também vai aguardando. Então, ele tem várias etapas de wait, né, de contabilização de tempo, principalmente para fazer a alteração do Estado. é como se cada conexão aqui, cada, cada bolinha dessa fosse um Estado da minha conexão. Se eu estou enviando, se eu estou com a conexão estabelecida, se eu estou esperando, né, aí nós temos três tipos, né, de espera de conexão, onde eu posso não receber aquela informação, onde eu posso receber aquela informação e dar um EC, ou eu posso ter, no caso, falha da minha conexão. Então, aqui ele tem os três tipos, né, de wait, né, em si, e nesse caso também vai entrar os temporizadores que vão ficar aguardando, né, e a minha conexão final sempre é a minha conexão fechada daquela informação, né, então, tudo isso que há uma transmissão, a gente vai mostrar posteriormente, existe a possibilidade de retransmissão daquela informação. Essa retransmissão, é claro, que vocês, às vezes, falam assim, ah, mas nunca vejo essa retransmissão, é claro, porque quem está responsável para fazer esse tipo de retransmissão, o que você, geralmente, um usuário visualiza, é um atraso daquela, da mostra daquela informação que ele está tentando visualizar. Então, o cenário, toda vez que a gente fala do conceito da retransmissão da informação, a gente tem essa característica, né, onde eu tenho, no caso, um hospedeiro, né, um hospedeiro, sempre um hospedeiro A, um hospedeiro B, um host B, né, onde eu tenho o envio de uma informação, né, ele manda um número de sequência 92, com 8 bytes de dados, após enviar essa informação, ele espera por um segmento B, falando que se foi recebida aquela informação, só que esse reconhecimento, ele se perde, quando ele se perde, eles, no caso, tem o tempo, né, de time out, de ficar esperando aquele reconhecimento, ele não recebeu que aquela informação foi recebida, o EC, né, da reconhecimento daquela informação que foi enviada, ele vai fazer, esperar um tempo, e vai enviar aquela informação de novo, então ele envia aquela informação de novo, e vai ter também o time out aqui, né, nesse caso, só que nesse momento, ele vai conseguir transmitir o EC, né, ele vai, ele chega e fala, ó, recebi aquela informação, então, toda vez que ele tem esse EC perdido, né, que aconteceu aqui nesse primeiro, ele faz o cenário de retransmissão, né, no caso em si, dessa, nessa característica. Aí, a gente tem o conceito também de time out prematuro, né, principalmente quando, e acontece bastante, principalmente porque você vai transmitir muita informação, você não transmite uma informação a cada momento, você pode transmitir várias, então aqui ele tem o envio de duas informações, né, de números de sequência diferentes, uma de 8 bytes, outra de 20 bytes, nesse caso aqui, ele transmite, né, a informação, ambos vão chegar intactos lá, ele chegou no hospedeiro B, e o hospedeiro, o host B, envia, né, o EC, né, da informação, falando que ele foi, que ele recebeu aquela informação, só que o time out dele, não consegue, não, o tempo de espera não foi suficiente, e o que que ele vai fazer? ele vai transmitir de novo aquele primeiro pacote, ele transmite de novo aquele primeiro pacote, e espera mais um tempo, para depois também retransmitir aquele segundo também, só que ele vai falar assim, ó, eu não recebi aquele primeiro, não recebi o EC daquele primeiro pacote enviado, ele envia de novo, e aquele que a gente chama de time out prematura, né, a ideia dele é que se ele chegasse algum EC antes, ele não fazia retransmissão, né, então o tempo aqui calculado foi muito prematuro, né, nesse caso, sim, e ele não vai ficar esperando, ele vai retransmitir, então aqui ele faz uma retransmissão, né, no caso, muito prematura, sem ter o tempo suficiente da informação. aí ele trabalha, né, nesse caso aqui, com mais um tipo de cenário, né, que é o que a gente chama de X cumulativos em si, onde ele também envia, né, duas, duas informações, né, onde, nesse caso, esse envio de informação, ele faz o reconhecimento de um dos X, né, de resposta, um é reconhecido, o outro não foi reconhecido, então o primeiro que foi enviado, né, ele não reconhece, e o segundo ele é recebido, né, então o B, né, vai falar que houve o recebimento da informação, por quê? Ele, uma parte daqueles dados foi recebido, então ele começa, continua, no caso, a enviar informação, né, então esse, o que a gente chama também de X cumulativos, porque acaba que ele recebeu que aquela informação foi recebida em si, daquela informação, da tudo que foi transmitido, então existe essa preocupação, principalmente, eu falo assim, ah, mas, por quê e como eu gero, né, esse conceito de X, né, principalmente toda vez que a preocupação dele, né, com relação isso, a isso, principalmente de recebimento da informação, existe algumas RFCs, né, que trabalham, né, nessa, nesse conceito de evento, né, e a ação que eu posso esperar daquela informação em si, né, então essa tabela de geração de X, né, ele tem essas, algumas características, né, que vai falar, por exemplo, qual o evento e qual a ação é que o destinatário vai tomar, por exemplo, eu tenho uma chegada de um segmento na ordem, né, com o número de sequência esperado, todos os dados até o número de sequência esperado já estão reconhecidos, ele faz a ação de um X, chama X retardado, que ele espera até 500 milissegundos pela chegada de outro segmento na ordem. Se o segmento seguinte na ordem não chegar nesse intervalo, ele envia um X. Um evento, no caso do destinatário, se o segmento chega na ordem, né, de sequência esperado, o outro segmento está esperando a transmissão, então ele envia um que a gente chama de X cumulativo, falando que ambos os pacotes antes dos segmentos foram recebidos. Se o segmento está fora da ordem do número de sequência, do mais alto do que o esperado, quer dizer, ele tem uma lacuna detectada, e ele envia o que a gente chama de equiduplicado, indicando que o número de sequência é que ele está esperando, então ele fala que existe uma lacuna ali detectada. Se o segmento, no caso, chegar a um segmento, no caso que a gente fala de parte, que preenche parcialmente parte de uma lacuna que foi detectada, né, ele envia também o que a gente chama de envio imediato de AEC, e vai verificar se o segmento começa na extremidade mais baixa da lacuna. Então, são ações e características, principalmente, quando a gente fala desse fluxo de dados em si, essa lacuna pode ser um segmento perdido ou reordenado, principalmente, a ideia dele é o reconhecimento, é o AEC em si, né, então é o que a gente chama de falando, quando ele devolve um AEC, ele vai falar que ordem que ele está recebendo daquela informação, né, então a gente vai, ele vai ordenando aquilo tudo, e é uma forma de garantir o que a gente chama de tempo de transmissão correto também, tudo baseado também no RTT que a gente falou anteriormente, né, então o AEC é o que garante tudo isso, né, toda vez que a gente fala desse conceito do AEC, esse conceito de retransmissão rápida, né, a ideia dele é o conceito de expiração, que pode ter um conceito de expiração relativamente longo, porque principalmente eu posso ter um atraso longo para reenviar pacote perdido, a ideia de retransmissão rápida é detectar que tem o segmentos perdidos e AECs duplicados, né, em si, a ideia dele é que o remetente geralmente via muitos segmentos, né, se o segmento ele é perdido, eu vou ter muito AECs duplicados, porque ele, na, ele, algum momento ele vai ser devolvido, né, nesse caso, no caso, para fazer a retransmissão rápida, então ele tem algumas características, se ele recebe três AECs, né, o que a gente chama de duplicados ao mesmo tempo, ele vai retransmitir o segmento que falta com pequenos números de sequência, então, quando ele não recebe, ele espera a expiração daquela informação e fala que ele tem que enviar aquela informação novamente, então, toda vez que ele trabalha nesse conceito, né, do envio da informação, ele vai trabalhar com esse conceito de retransmissão rápida, né, então ele vai retransmitir o segmento que está faltando em cima do temporizador. Percebam que aqui, ó, o timeout, né, ele é um pouco longo, principalmente porque ele vai estar enviando, né, muita informação, muitas informações vão estar sendo enviadas, né, para um host, né, nesse caso, e percebe que uma daquelas informações, ela não foi recebida, nesse caso aqui, essa segunda informação, né, de número de sequência 100 e 20 bytes de dados, não foi recebida pelo host B. Então, o que que acontece? Toda, no caso, das 5, uma não foi recebida, então ele vai ter um ec, né, de devolução, que quer dizer que, falando, né, falando que ele não recebeu esse número de sequência 100. Então, ele vai falar assim, ó, eu recebi tudo, né, menos o X100, que não foi recebido, então, aquela número de sequência não foi recebido, então, o que que acontece? Ele envia, retransmite rapidamente aquele pacote que não foi recebido pelo host B. Então, um detalhe importante, o temporizador, né, o timeout dele é grande, né, um timeout alto em si, que ajuda, né, a retransmitir antes de expirar o tempo daquele timeout, daquele temporizador em si. Então, aqui, ele manda o número de sequência, 92, e mandou 100, né, quando ele devolve o EC, né, daqueles cinco pacotes que ele enviou, ele manda o EC falando que faltou esse cara aqui, então, ele está esperando receber esse 100, então, quando ele faz essa retransmissão rápida, ele devolve rapidamente antes do timeout, então, a ideia é o conceito de retransmissão, principalmente toda vez que a gente fala desse conceito de retransmissão rápida, então, é uma característica também do do TCP em si, né, é uma forma de controlar a retransmissão e garantir uma retransmissão rápida, né, principalmente por causa do timeout. Aí, nós temos também o conceito de controle de fluxo também, que é muito importante toda vez que a gente está trabalhando o serviço, né, do TCP, ele garante, né, prover esse serviço de controle de fluxo às aplicações, aos processos em si, principalmente para tentar controlar que o remetente estore um buffer do destinatário, né, então, o controle de fluxo é um serviço de compatibilização, principalmente de velocidade, principalmente quando você vai falar assim, ah, se vocês pensarem, a transmissão é full duplex, né, cada um vai manter uma janela de recepção e eu vou estar sempre enviando e recebendo, né, então, eu tenho o conceito dessa janela de recepção de informação e ele mantém, essa até cria até uma variável com esse nome de janela de recepção. esse serviço, né, a ideia dele é compatibilizar a taxa do remetente que está enviando a informação com a aplicação que está recebendo aquela informação, que está lendo aquela informação, né, a ideia dele em si é a gente controlar a velocidade de recebimento daquilo, né, principalmente compatibilizar com aquele cara que está recebendo a informação. Então, a ideia dessa janela de recepção, ela usa esse serviço, né, esse serviço do TCP, de controle de fluxo, né, onde ele tem aqui, no caso, o sistema operacional e a aplicação e a camada, né, em si, no protocolo do destinatário. Ele tem o IP, eu tenho o TCP, aí, quando ele chega aqui no destinatário, né, ele tem que, no caso, ele faz a compatibilidade dessa taxa de quem está enviando com quem está lendo. Então, geralmente, o remetente é que controla, né, isso tudo e ele vai verificar esse controle de fluxo com essa janela, que era aí, a ideia dele do controle é para cada processo, né, ele fala quanto de buffer buffer que eu tenho, né, em si, onde ele tem o valor que a gente chama de RWND, né, no cabeçalho daquela informação e no cabeçalho do segmento, né, também tem o que a gente chama de RCV buffer, que é o tamanho das opções, né, é tipicamente 4096 bytes. Muitos sistemas operacionais vão ajustar esse RCV buffer em si, então, a informação onde eu tenho o que a gente chama de espaço livre, né, do buffer e a informação total do buffer, então, ele tem um espaço dentro dele para garantir que a quantidade de dados que ele pode receber, né, então, ele define como RWND, né, que é a ideia dele principalmente para controlar o que está sendo recebido do lado do destinatário, principalmente para garantir que você não vai sobrecarregar. Aí, no caso, ele calcula o que a gente chama de last byte read, né, que é o número do último byte lido pelo processo da aplicação e o last byte, no caso, é o número do último byte que chegou da rede foi colocado no buffer de recepção, né, para não saturar, ele sempre vai pegar o último, no caso, o último recebido, né, com o último byte lido, para tentar fazer o tamanho, dimensionar um tamanho de janela compatível com que o remetente possa receber aquela informação. Então, o controle de fluxo, né, aí, aqui nós temos mais um detalhe quando ele trabalha, né, onde eu tenho o rwnd, né, e o rcv buffer, onde esse cara, isso aqui vai ser sempre dinâmico, né, principalmente, é o espaço que vai estar indisponível, e, nesse caso, e quem vai estabelecer também vai ser o, quem vai receber a informação, né, da, que vai estar recebendo a informação, a ideia dele é que os dados vão estar vindo do, do IP, e aqui, ele vai, aqui, quem está recebendo a informação vai definir, e aqui são os dados do TCP e do buffer, e essas informações vão, praticamente, ser enviadas por processo, para uma aplicação lá, que está aguardando aquela informação. Esses detalhes, né, principalmente, quando ele fala de janela de recepção, né, e a janela, a janela, não, o buffer de recepção e a janela de recepção, são duas informações, principalmente, para você controlar o fluxo das informações que estão sendo enviadas e recebidas pelo sistema, principalmente, quando a gente verifica aquilo. Existe uma aplicação de recepção. Né, aqui. E aí Essa é uma aplicação do livro Do Corose Que principalmente É um applet Principalmente para mostrar Quando eu falei da janela de recepção Essa operação da janela de recepção Que o TCP tem Que ele trabalha em si Existe Essa parte de controle de fluxo Ela mostra essa interação Quando ele envia O buffer de envio do TCP O buffer de recebimento E o aplicativo que está recebendo A ideia Toda vez que ele fala Desse controle de fluxo Principalmente a gente está falando Do TCP Principalmente porque Quando a gente fala do UDP Ele não faz controle de fluxo em si Então a ideia dele É que a gente está enviando A informação Principalmente desse serviço Então ele vai enviar A aplicação vai enviar Várias informações para o outro E ele vai ficar cheio ou não Então aqui ele tem É uma forma de você Por exemplo O tamanho do arquivo aqui É quatro bytes E o buffer Que eu tenho lá no destinatário É de dois Então eu vou inicializar Ele envia informação Recebe Ele vai É aqui né Em si Ele não consumiu ali Ele conseguiu transmitir Os dados foram consumidos E recebidos sem problema nenhum Agora se eu colocar Por exemplo Um arquivo de 16 né E aquela informação Ele manda na hora O número de sequência Ele faz até o tamanho da janela Em si Que ele vai trabalhando Principalmente porque Ele vai particionando Aquela informação Ele envia né A informação Ele faz o envio em si E se aquele buffer né Ficar cheio Ele vai ter Uma janela O que a gente chama De janela de recebimento De zero né A ideia dele É Ele faz Ele vai enviando A informação Para principalmente Demonstrar A janela E a forma de recepção E vocês notam Notem que a gente A gente está tentando Garantir Que quando tiver Uma informação E essa informação No host B Ela garanta Que aquilo lá Foi recebido né Então se eu tenho Por exemplo Eu vou aumentando né O buffer em si né No caso Vocês podem perceber Que a janela Até a parte de janelamento Ele é menor Porque principalmente Porque aqui No host B Ele vai controlar O tamanho que ele pode receber Então vocês podem notar Que às vezes o janelamento Vai ser um pouquinho maior Se eu falar Que eu tenho oito né É um tamanho De arquivo De quatro kilobytes E meu buffer É de oito No caso No caso Ele está indo mais devagar No caso Ele envia a informação Deixa eu ver Ele envia No caso A informação Né Quatro mil Percebam Que ele envia Ele consome E ele Zera Aquela informação Falando que o byte Foi receber Então Quem controla Né Vamos dizer O gerenciamento Daquela Do buffer Né De quanto ele pode receber Vai ser o host B Né Que é o que está recebendo A informação Principalmente Para vocês Não sobrecarregarem A Uma aplicação Em cima De que vai estar recebendo Muita Muita Muitas Informações Então Essa animação Do controle de fluxo Está lá No mundo Se vocês quiserem Brincar Mexer um pouquinho Com ela É uma animação Que mostra Que exemplifica Em vez de a gente Ficar falando De janelamento De variável De recebimento Ela demonstra Muito bem Esse conceito De janelamento Principalmente Da parte De janelamento De fluxo Deixa eu ver Obrigado Obrigado Tchau.